Por que as mulheres ganham menos do que os homens? Não se trata de um mito. A realidade é que as mulheres têm faixa salarial abaixo e os vencimentos dos homens sobem. Esta é Eva. Ela ganha 21% menos do que um homem na Alemanha. E ela tem uma chance muito menor de conseguir um veículo de serviço da empresa, por exemplo. Mas qual é a origem desta desigualdade? Vamos voltar algumas décadas. Depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram de assumir trabalhos pesados porque muitos homens morreram ou foram presos. A luta delas pela igualdade de salários com os homens se tornou mais intensa. As mulheres reivindicaram direitos iguais e tiveram sucesso. Mas com o milagre econômico, surgiu outra mudança de funções. Ao menos na Alemanha Ocidental, Eva, como dona de casa, poderia se dar ao luxo de ficar em casa. Para cuidar da cozinha, das crianças e de seu marido. A sociedade e as leis posicionavam o homem como o único assalariado. E esse modelo prevaleceu por décadas e ainda molda o mundo do trabalho hoje. Eva decidiu por uma profissão, digamos, típica de mulheres. Ela trabalha no setor de recursos humanos. Ela não está interessada nos setores de TI, ciência e tecnologia. A questão é que as profissões típicas de mulheres têm os piores salários. Enfermeiras ou educadoras ganham menos do que um mecânico de automóveis. Além disso, Eva deverá interromper seu desenvolvimento profissional para cuidar da família e, por isso, também deverá trabalhar meio turno. Certamente não ocupará função de chefe. Um círculo vicioso. Pesquisadores estimam que somente em 170 anos essa diferença salarial será extinta.